Oi, oi! Seja bem-vinda de volta para a nossa última lei do livro das 7 leis de princípio de sucesso. Esse vídeo é então o último da série. Na verdade, eu acho que vou fazer um outro com a conclusão, que acho que vai ficar legal. Então fica de olho aqui no canal, se inscreve já e aproveita, curte esse vídeo e faz tudo o que tem que fazer aí para a gente continuar com esse projeto do Clube do Livro. Então hoje a gente vai falar sobre a lei mais importante, pelo menos na minha concepção, essa é a mais importante de toda a série, que é a lei do Dharma ou do propósito de vida. Então depois que a gente passou por 6 leis, que na verdade tem uma ordem aí, a gente chega na final, que seria mesmo a mais importante, porque é a lei que vai dizer para que a gente está aqui, né? O que a gente vai fazer aqui, como que a gente pode contribuir para a humanidade. Então é uma lei muito forte, eu acho que é a lei mais, assim, que mexe mais com a gente. Então fica aí ligado que você vai ver como colocar essa lei em prática nesse vídeo ainda. Bom, então vamos começar pelo começo? Você sabe o que significa a palavra Dharma? Bom, Dharma é uma palavra muito usada nesse meio espiritual, né? Mas muita gente não sabe o que significa, a gente sabe que tem o Karma também, que até foi uma das leis, acho que é a terceira lei espiritual do sucesso, e agora a gente então tem o Dharma. E o Dharma então nada mais é do que propósito de vida, isso. Por isso que essa lei tem o nome de Dharma ou propósito de vida, tá? Vocês já entenderam isso. E segundo essa lei, a gente assume uma forma física aqui nesse plano, né? Na serra, para cumprir um propósito de vida. Então a gente não está aqui à toa. Sabe essas pessoas que falam, não, você é só um mero acaso? Não é bem isso, né? Nessa visão espiritual, oriental, a gente não está aqui só por estar. A gente está aqui com um propósito de vida, principalmente de evolução pessoal, e enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto humanidade. E a partir desse pensamento, a gente tem, então, um talento nato nosso, que a gente também já viu na primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, né? Que a gente tem os nossos talentos, a gente já vem com algumas coisas que a gente se considera melhor, ou os outros nos consideram melhor. Enfim, é uma coisa que muitas vezes já está dentro de nós, e a gente precisa só fazer com que isso aflore. E outras vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade, e precisa, de fato, procurar, buscar, experimentar, enfim, até a gente conseguir achar. E esse talento, né, seria o quê? Uma maneira única da gente se expressar enquanto ser humano. Uma coisa que é super importante também a gente entender é que ninguém é igual a gente. Apesar de sermos todos feitos, né, da mesma matéria, e sermos iguais perante o universo, cada um é de um jeito, a gente tem a nossa individualidade, a gente não pode negar isso. Eu não sou igual a você, você não é igual ao seu irmão. Muitas vezes gêmeos, né, são totalmente diferentes. Então a gente sabe que cada um tem a sua singularidade. E a espiritualidade explora muito isso, né, porque é uma coisa que não é tão explorada na sociedade mesmo. A gente é muitas vezes visto como só mais um, como um número, e não é bem assim que as coisas deveriam ser. Então a gente busca a espiritualidade pra trazer essa importância que foi esquecida, né, da gente enquanto um ser individual. A gente normalmente se preocupa muito com o coletivo e acaba deixando um pouco de lado a nossa individualidade. Só que ela é super importante justamente pra gente saber o que a gente tá fazendo, entender o que a gente veio fazer aqui, saber como que a gente pode ajudar o próximo, como que a gente pode ajudar a nossa comunidade e tudo isso. Ou seja, tem alguma coisa aí que diz que a gente faz alguma coisa melhor que os outros e que a gente deveria buscar isso, então, ao invés de se perder aí com coisas que são menos importantes do que encontrar o nosso propósito de vida. Então, dito isso, o Deepak Chopra mostra pra gente que a lei do Dharma tem três componentes principais. O primeiro deles é que a gente tá aqui pra gente encontrar a nossa verdadeira essência, nosso verdadeiro eu, que somos seres espirituais expressos de uma forma física, e não o contrário, né? Às vezes a gente acha que a gente é um ser físico e tem a espiritualidade, mas não, nós somos seres espirituais vivendo aqui nesse plano de uma forma física. Por isso, precisamos descobrir por nós mesmos que temos em nosso interior uma divindade. A gente falou muito disso na primeira lei espiritual do sucesso, né? Que é a lei da potencialidade pura. Então, se você entende isso, já é meio caminho a andar. O segundo componente, então, é esse de que a gente deve expressar o nosso talento singular. Você tem um talento só seu, né? Que é tão específico de você, ou que às vezes outras pessoas também têm esse talento, tipo uma habilidade de cantar e tal, mas você faz de forma única. Então, não necessariamente só você tem esse talento, mas você faz de forma única e isso te torna também tão diferente. E uma coisa legal é que muita gente tem vários talentos. Você não necessariamente tem um talento só, um propósito só de vida. Você pode ter vários talentos, várias habilidades, e você escolher, dentre esses talentos, qual que você quer se expressar mais e, então, ajudar a humanidade. Isso tira da gente um peso, né? Que é aquele peso tipo, cara, qual que é o meu propósito de vida? Eu não sei o que eu vim fazer aqui. Calma! Você tem que aprender a observar os seus talentos, as suas habilidades. E sim, você pode escolher o que mais te agrada pra colocar em prática e, de fato, ajudar o próximo. Uma outra coisa que eu queria falar também é que, assim, muitas vezes a gente tem aí, por exemplo, como profissões, coisas muito difíceis de serem aceitas. Por exemplo, a profissão de cantor, que muitas vezes só é valorizada quando a gente chega num patamar de que a gente tá realmente lá gravando música em estúdio, fazendo show e sendo conhecido mesmo. Só que, na verdade, você pode estar com a sua canção tocando as pessoas ao seu redor, seja num showzinho ali num restaurante ou num bar, seja gravando vídeo em casa e soltando na internet. Então, vamos ter cuidado com essa coisa megalomaníaca que fazem aí de que nosso propósito tem que ser uma coisa gigante ou uma coisa que todo mundo vai ter acesso. Às vezes não é bem assim. Às vezes você vai estar contribuindo só pra quem tá ali no seu entorno e isso por si só já bastaria. Porque tem também a linha de raciocínio que eu acredito muito, que diz que antes de salvar o mundo, você tem que salvar ali aqueles que estão ao seu redor. Então, muitas vezes, só de você ser uma pessoa melhor com seus pais, com seus vizinhos, com seus amigos, isso já muda o mundo, né? Talvez não o mundo como um todo, mas muda o seu mundo e muda o mundo deles. Então, a gente pode levar isso também pra lei do Dharma, né? Que a gente tentar fazer com que o nosso propósito de vida se cumpra ali ao nosso redor e não necessariamente pro mundo todo, né? Como quem disse que você precisa ser muito especial pra que você consiga cumprir o seu propósito de vida. E não é isso que a gente tá abordando aqui, tá? Então, ficado claro isso, vamos partir pro próximo ponto, que é o terceiro componente que o Deepak Chopra coloca como sendo parte da lei do Dharma, que é o que devemos servir à humanidade. Então, pra isso, a gente deve se fazer algumas perguntinhas. A primeira é, como posso ajudar? Como posso ajudar a todos com quem tem o contato? Pode ser que isso seja um processo que leve alguns meses, até anos? Pode. Mas se você conseguir responder essas duas perguntas, você já vai estar fazendo muito pra encontrar o seu propósito, né? O caminho do seu propósito. Então, responda isso como você pode ajudar. E aí você também pode se questionar se você sabe como você pode ajudar, o que você pode fazer pra ajudar, você também pode começar a descrever como você vai fazer isso, né? É um plano de ação. Então, como que você vai começar a introduzir isso, como você vai começar a expressar isso. Tudo isso é importante nesse momento. Ou seja, quando você consegue combinar a capacidade de expressar seu talento único com benefícios à humanidade, você tá fazendo o pleno uso da lei do Dharma. E essa é a verdadeira forma de se obter abundância. Olha que legal, né? Então, vamos tentar, assim, além de pensar qual que é o meu propósito, o meu talento, pensando de forma egoísta, né? Tipo, ah, eu quero muito cantar porque eu gosto muito de cantar. E eu preciso fazer disso a minha vida, o meu propósito. Pensa, né, também como que você pode fazer bem ao próximo a partir disso. Porque aí você vai ter um plano de ação que vai te levar a ajudar alguém e ao mesmo tempo cumprir com o seu talento, que é um talento único que você veio com ele aqui pra Terra. Então, de fato, também traz isso de você refletir, né, sobre o assunto. Se fazendo a pergunta o que vou ganhar com isso, acaba sendo um diálogo interior do ego. Enquanto como posso ajudar é um diálogo interior do espírito. Eu achei isso tão profundo, tão bonito. É basicamente essa a mensagem dessa lei. É algo muito fácil de entender, na verdade. Responda essas perguntas, reflete sobre isso, que com certeza você vai conseguir chegar num nível que a sua própria intuição vai te dizer qual que é o seu propósito. Medite, fique em silêncio, contemple que você vai chegar lá. E aceite também o que vier pra você de insight, sabe? E ao mesmo tempo tenha paciência também de saber esperar a sua hora chegar. A gente vem falando muito sobre isso nas sete leis. Várias leis aí a gente passou por essa parte de desapego, como desapegar, como entregar um pouco pro universo também, como fazer por onde e desprender dos resultados. E isso tudo contribui também na hora de você entender e colocar em prática o seu propósito de vida. E uma coisa legal também que é uma dica que ele traz é a gente então prestar atenção no que a gente faz que a gente nem vê o tempo passar. Quando você é criança, você tá numa aula de arte, você tá pintando, você nem vê o tempo passar. A aula de arte é a aula que mais te agrada porque você consegue colocar a sua alma naquilo. Então acaba que o tempo passa mais rápido e quando você vê a aula de arte já acabou enquanto a aula de matemática tá ali que não acaba nunca. Pois é. Então quando você tem uma atividade que você não vê o tempo passar, isso provavelmente é um sinal de que essa atividade pode ser o seu propósito de vida. Então tenta observar sempre o que você tá fazendo que te gera tanta confiança, tanto conforto, tanta alegria que aquilo você faria assim por horas, você faria até mesmo sem ganhar dinheiro com aquilo porque é uma coisa que você gosta muito. É lógico que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar nossos boletos, mas muitas vezes a gente precisa antes disso entender o que que faz o nosso coração vibrar e daí vai ser muito mais fácil a gente ganhar dinheiro quando a gente entende como que a gente pode contribuir e ao mesmo tempo fazer o nosso coração vibrar. Não é todo mundo que vai por esse caminho, tem muita gente que vai escolher o caminho mais da parte material e tudo bem também. Desde que você entenda isso, que você saiba o que você tá fazendo e que você não deixe ficar infeliz com isso, né? Porque essa é a grande questão. Muitas vezes a gente vai por um caminho que não é o do nosso coração e lá na frente a gente vai ver os problemas, as doenças e tudo isso que vai causar a gente por a gente não estar de certa forma seguindo a nossa essência mesmo. Mas você pode também usar a lei do propósito de vida não como trabalho principal, mas como um grande hobby na sua vida. Você pode ter o seu trabalho e em paralelo você se dedicar a uma atividade que você vai estar contribuindo pra humanidade e isso ser o seu propósito de vida também, tá? Então que fique bem claro aqui que não necessariamente o seu propósito de vida vai ser o seu trabalho, vai ser a sua carreira, né? Então, assim, a gente não é o nosso trabalho ou a nossa carreira, a gente é muito mais, a gente é a nossa essência e o nosso trabalho é apenas uma parte da nossa vida. Embora muita gente coloque como o principal, eu não vejo dessa forma e a espiritualidade acho que também não vejo dessa forma, o trabalho é uma forma de contribuir pro mundo, mas que não necessariamente você precisa encontrar o seu propósito de vida naquilo. Trabalho, na verdade, são várias coisas que você vai fazer, uma atividade simples de comer, tomar banho, também é o trabalho, né? No sentido da palavra trabalho, de ser um esforço realizado. Então, você pode ter o seu trabalho que é o seu emprego e você pode ter vários trabalhos que são coisas que você vai estar fazendo, desprendendo energia e também contribuindo pro mundo, pra sociedade. Independente do que seja, eu tenho certeza que vai ser alguma coisa que vai mexer muito com você e que você vai ser muito feliz colocando essa lei em prática. E pra fechar, vamos resumir aqui, então, o que a gente falou. e você deve usar os seus talentos únicos pra suprir as necessidades dos seus semelhantes e combinar essas necessidades com o seu desejo de ajudar e servir aos outros. Pronto, essa seria a fórmula proposta pelo Deepak Chopra pra lei do Dharma. Mas, se você entrou em desespero por não saber ainda qual o seu propósito, experimente se perguntar se quando o dinheiro não é problema e você tem todo o tempo do mundo, o que você faria? Se você responder que você continuaria fazendo o que você faz hoje, então você já tá no seu Dharma porque você tem paixão pelo que você faz e está expressando seus talentos singulares. Então se pergunte como que com esse talento você pode servir melhor à humanidade. Porque muitas vezes você tá ali contribuindo mas você não pensou em ir tão a fundo, né? E fazer essa pergunta de como que você pode então de fato com isso, com o seu trabalho você ajudar a humanidade. E se for preciso faça uma listinha dos seus talentos únicos e depois outra lista das atividades que você adora realizar quando está a expressão desses talentos. E aí você vai encontrar então a fórmula do plano de ação pra você conseguir colocar em prática nesse ano já, nesse mês se possível pra atingir aí um nível de realização muito forte. Então é isso, quando a sua expressão criativa combina com a necessidade de atender aos outros a riqueza flui espontaneamente que é o que a natureza faz é ser espontânea é deixar fluir e aí você passa a experimentar a sua vida como uma divindade conhecendo a verdadeira alegria e significado do sucesso. É o que a gente diz quando a gente está sendo pleno, né? Então é bem isso. Então com esse vídeo a gente encerra essa série das sete leis espirituais do sucesso que eu adorei falar aqui. Elas estão todas presentes e bem mais explicadas aqui no livro das sete leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra que é um livro super antigo ele deve ter aí quase uns 30 anos mas é um livro que até hoje tem muito significado e ele pode ser o seu livro de cabeceira até pra você abrir de vez em quando e colocar em prática uma lei que você esqueceu ou coisa do tipo então eu fiquei muito feliz com essa série de ter feito essa série e de ter escolhido esse livro como o primeiro livro do nosso clube de leitura eu ainda quero fazer uma conclusão sobre ele então fica ligado aqui se inscreve no canal deixa aqui no comentário o que você achou dessa lei e de todas as outras leis qual foi a sua lei favorita dentre essas sete leis e se você já colocou em prática esses ensinamentos do Deepak então é isso vejo vocês no próximo vídeo e qualquer dúvida deixem aqui nos comentários também que eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu conseguir tá bom? beijocas e até o próximo tchau 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 Tchau.